Tá sempre na mão, vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Deixe o tempo que ficou para trás Viva a vida como quer viver Seja livre como Deus quiser Siga os sonhos de amor em paz Vai sempre na mão, vencendo a minha solução Querendo vencer Passando por cima da razão Sua vida não pertence a ninguém Tente tudo para ser feliz Descobrindo suas soluções Seus problemas e sua razão Sempre santo, santo E nada mais Às vezes, não tem responsável Sua vida? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.